O Natal não tem sentido se a gente não parar e observar o nosso coração. Esse mesmo coração que a gente usou o ano inteiro. E nós podemos e devemos parar e observar do correr do ano o que é que a gente fez com o nosso coração. Mas nem tudo está perdido. Se chegou o Natal e você percebeu que você não conseguiu fazer isso durante o ano todo, agora é um bom momento. O Natal é paz, prosperidade, amor. É colocar luz ali onde você quer melhorar e expandir ainda mais esse sentimento de amor por si e pelo próximo. O Natal é um bom momento para a gente rever se a gente está cuidando da gente mesmo, se a gente está tomando ali as rédeas da nossa vida. O meu convidado de hoje é líder de si mesmo. Ele se reinventou e hoje ele contribui com a vida de várias outras pessoas. ensinando-lhes como é liderar, como é ser líder da própria vida. E líder no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade. utilizando todos esses ensinamentos. O Natal é uma oportunidade, não só da gente decorar a casa, trazer esses enfeites para a gente decorar o ambiente. Mas sim uma oportunidade para a gente decorar a nossa alma. E também trazer o verdadeiro significado que o meu convidado vai nos contar. E esse meu convidado, ele é muito querido nas redes sociais, onde ele desenvolve o trabalho dele. Mas aí eu vou deixar aqui na descrição todos os lugares onde você pode encontrá-lo para conhecê-lo melhor. Tá bom? O meu convidado se chama João Cazarre Neto. João Cazarre se tornou um grande amigo, um presente mesmo que foi enviado para mim. Então, agora, que ele vai deixar uma mensagem para nós de Natal e também de muito amor ao próximo, às pessoas. João, nós estamos aqui, ó, eu e esse Papai Noel, para desejar a você um Feliz Natal, para você e para a sua família. Muito obrigada por ter aceitado vir até aqui ao meu canal e deixar essa mensagem para a gente, para o pessoal que vai nos assistir. Muito obrigada por colaborar com a gente. Um abraço para você. Oi, Fer, como é que vai? Tudo bom, querida? Passando aqui, né, para cumprir a promessa de gravar um vídeo para você, para a sua audiência, para o seu canal, para trazer uma mensagem de Natal. Eu desejo que você e a sua audiência, a sua família, inclusive, tenha um Natal, assim, de muita luz, de muita paz. E que vocês tenham um Natal, assim, também, muito colorido, com vários Papais Noéis, né, como aqui em casa também, que a gente tem Papais Noéis azul, temos Papais Noéis amarelos e temos Papais Noéis vermelhos e azuis também. Então, que você tenha bastante, bastante luz, bastante iluminação e que o Papais Noéis traga muitos e muitos presentes para vocês. Mas também que não se esqueçam do verdadeiro espírito de Natal, que é o nosso querido menino Jesus, que veio, né, da manjedoura para trazer luz, iluminação e paz e para salvar o mundo. Então, eu desejo que você tenha um Natal de muita luz, de muita paz e de muita fraternidade e de muita abundância e prosperidade para você e para toda a sua família e também para toda a audiência do seu canal aí, que está lindo, maravilhoso e bombando. Parabéns para você pelo seu canal, um bom Natal e boas festas para você e que 2022 venha aí para a gente arrebentar a boca do balão. Um beijo para você e fica com Deus. E aí E aí E aí E aí